Osangela Santos, Brasil. Você está indo para os semis? Eu acho que minha prova foi boa. O final da prova foi bom. Mas eu preciso trabalhar mais o começo da parte. Que faltou um pouco. Você está indo para os semis. O que você acha? Qual é o seu objetivo? Eu quero baixar o recorde sul-americano. Para tentar chegar ao final. Bom, boa sorte nos semis. Obrigada. Obrigada.